É coração dessa vez, acho que a gente perdeu Achou que o lado de lá esqueceu Esse silêncio que ensurdeceu E o modo de será que apareceu Será que alguém te distraiu a noite inteira Ocupou sua boca com medo de cerveja Será que arrumou uma coisa melhor pra fazer Do que chorar pra mim pra eu voltar pra você Será que alguém te distraiu a noite inteira Ocupou sua boca com medo de cerveja Será que arrumou uma coisa melhor pra fazer Do que chorar pra mim pra eu voltar pra você Fez ou não fez amor Esqueceu ou não esqueceu Hoje dorme eu e esse monte de será que apareceu Fez ou não fez amor Esqueceu ou não esqueceu Hoje dorme eu e esse monte de será que apareceu Já que você não quer sair Como ruim da história e não fala aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa de cê ter traído De cê ter mentido De cê ter mentido E de cê ter um bosta E a culpa é nossa de cê ter caído De cê ter mentido E de cê ter um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Já que você não quer sair Como ruim da história e não fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido E de cê ter um bosta De cê ter mentido E de cê ter um bosta Já que você não quer sair Como ruim da história e não fala aí E a culpa é nossa A Maraísa ainda tá ali, ó, gente Um dia ela chega aqui Até o dever de Portugal ela tá aqui Hey, it's so important Um dia já está ali Do nada, a Maraísa lá gritando O que é isso, hein? Um citado de pioto Salve Maraísa Valé, é nada Um chico É o gente E aí E aí E aí E aí Maia sabe nem que que é Nada não amiga E aí 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 Gente vocês não ouviram gritando isso E aí 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 Mas não dependia só de mim Até que a gente mais ou menos se gostava Quando eu te atacava você Quando eu te seguia sem me ensinar E o que, o que? Naquele dia você falou que ia ligar e não ligou Naquele dia quase a gente mais amou Quase que isso vira amor Quase um casal Quase que rolou um sentimento Nós ficamos perdidos no tempo Ficou perma, metade ficou pra depois E o que? Quase que nós dois Quase que rolou um sentimento Gente do céu, a mulher tá se jogando Por isso que ela tá se jogando, mulher Quase que rolou um sentimento Joga a mãozinha pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Quase um casal Quase que rolou um sentimento Você foi nos perdidos no tempo E golfei lá Gente, eu vou fazer live só até a Marisa chegar aqui, tá? Quando eu chegar no show no Paraguai, eu pago Porque a mulher nunca mais vem cá Gente, mas minha cabeça tá numa explosão Você não tá em base, não Cai embora Cai embora Cai embora Cai embora Meu Deus, a mulher tá só Eu tô filmando a cara Vai para mim pra tanto a Marisa Moço, por Deus, Domi Troquei por certo pelo duvidoso Disseram não vai Disseram não vai Pular e paguei de teimoso E me enrolei até o pescoço Por que que eu não escuto os outros Que sempre arrumam esses rostos Mas toda velha que se preze Tem bebida, tem cigarro e tem um corpo Troquei por certo pelo duvidoso Disseram não vai Disseram não vai Pular e paguei de teimoso E me enrolei até o pescoço Por que que eu não escuto os outros Que sempre arrumam esses rostos Mas toda velha que se preze Tem bebida, tem cigarro e tem um corpo Ei, 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 ei Ai, minha roupa tá coçando minhas pernas Já chega naquele momento Quando eu tô descalça Quero tirar a roupa Por que que eu não escuto os outros E sempre arrumam esses rostos Mas toda velha que se preze Tem bebida, tem cigarro e tem um corpo Ei, ei, ei Gente, eu espero que essa bebida acabe Se vocês querem ouvir agora Cai embora! Cai embora! Cai embora! Cai embora! Cai embora! Cai embora! Eu sou ela! Cai embora! Ei, meu irmão Se vai com a Mayara A Mayara não escuta a gente É jovem E a Mayara não escuta a gente Só a gente está amando Só o dia do que tem gente aí sozinho Tirar e é todo prazer isso tudo Você tem o que todo mundo quer Mas se é todo mundo Se você sempre tem E não quer ficar junto Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela A bateria do casório do cachorro do neném Libera ela Cê tá roubando o tempo Cê tá roubando o espaço do amor da vida dela Libera ela Tá atrasando os planos do casório Do cachorro do neném Com a cara dela Libera ela Libera ela Libera ela Gente, eu só queria informar que eu pedi demissão da União, tá? A partir de amanhã não comando mais nada aqui Tô cansada, tá? For quatro anos, cinco anos aqui já Meu sexta-feira de novo Já sei aonde isso vai dar É dia de choro e de novo Será se eu vou aguentar Ficar sem beber Ficar sem ligar Ficar sem chorar Vai! Aí eu bebo E fico tonto Lembro de nada Nem do meu nome Eu só volto Só volto Só volto eu Vou pedir demissão, hein? Eu vou pedir demissão Só não vou pedir demissão se chegar um kit na minha casa Aquele kit é bonito, né, gente? É camufada de pescoço pra dormir nos ônibus Tô pensando aqui Que a mulher tem uma viagem de dezesseis horas pro Paraguai Ô meu Deus Que eu tô pra arrumar minha vida lá Amarrei meu burro naquele negócio Por quê? Trai Trai ninguém não, Maira Tô nem namorando Porque dá nem tempo de trair os outros E trairia de novo Você queria ser sucesso Então trair seu nome não 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 Trair, 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 trairia de novo Você queria ser sucesso Não! Que do fim! Tô tentando, tô tentando Não sei se Bora, olha, ora Vocês ainda aguentam mais alguma coisa? Caaibora! 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 Tio nessa cadeira que eu vou te contar Uma besteira Que eu vim na minha vida Eu perdi uma pessoa aí E, oh, Bandaías! Menino! Os meninos vindo aqui. Ih, menina, foi dois só pelo Brasil. Gente, a banda original veio todinho lá. Tadeu, PH, Mauri, o Marcinho. Cadê os outros meninos? Pequeno Percurso. Agora é o fim, hein, gente? Agora, agora. Agora o pão vai torar. O que não veio, mesmo que me perguntasse eu não amar. A carinha dela toda feliz que a banda dela veio poder beber. Alguém vira para Maraisca pode continuar na graça? Ai, meu Deus. O segurança na Maraisca pensando, oh, meu Deus, mais um dia. Ai, foi um dia de luta, tá aí, como é isso? Eu sem querer me apaixonei. Não lutei, não repitei. Esse amor... Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 É a acentral mais maravilhosa desse Brasil, desse mundo. As filhas da reunião combinadas. Na sua sorte eu não deixei, já tava tudo rodado, rodado. E de outra rodada. Amiga, você tava me embaçando. Com o filho da mesa virando pra tua vida. Você tava me embaçando. Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara. Tomou tequila. Tchau, gente. Meu braço tá cansado, eu tô morrendo de cabeça. Beijo pra vocês. Até a próxima vida de Jesus. Vou refrescar tua memória. Tentou agarrar o garçom de...